Eu encontrei um casal apaixonado aqui e eu tive a ideia do que que eu vou fazer, vai ser o seguinte, eu quero ver o que que esse casal apaixonado vai estar fazendo aqui. E eu pensei o seguinte, o que que eu posso fazer pra conseguir ver o que que vai estar acontecendo ali. Eu vou tentar ir ali, mas não sei se vai dar muito certo, se não funcionar desse jeito aqui que eu vou tentar, eu vou fazer o seguinte, eu vou virar um bebê e bora ver se vai funcionar. Mas calma aí porque eu quero tentar desse outro jeito aqui, eu só vou ir ali bem perto, como se não tivesse nada acontecendo e bora ver se isso daqui vai estar funcionando. Calma aí, é bem ali ó, tá vendo? Bem ali, calma aí porque agora é o seguinte, eu preciso conseguir ver o que que tá acontecendo ali. Eu vou vir por aqui ó, eu vou me esconder em algum lugar por aqui, eu acho que exatamente aqui. Mas calma aí porque aqui eu não consigo ver o que que tá acontecendo né, eu vou ter que vir por aqui ó, calma aí! O que que ele falou pra ela? Ele falou, você é linda, ela falou, me beija, que isso, o que que tá acontecendo aqui? Calma aí, eu vou tentar me esconder em algum lugar por aqui, é, não sei se deu muito certo isso daqui não, mas tudo bem. Eu acho que aqui não foi um bom esconderijo não, ele perguntou, o que você faz aqui? Eu falei, nada, só estava descansando. E olha só, ele falou, sai daqui, ele falou pra mim sair daqui e ela falou, calma, deixa ele aí. Não, tá tudo bem, eu vou embora, eu não fiz nada, eu só tava descansando ali. Não, eu vou embora pra minha casa bem de boa, não quero nem saber de mais nada também. Ah, calma aí que agora eu tive uma ideia do que que eu vou fazer. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ser adotado por aquela família e quero ver o que que vai estar acontecendo ali. Vai ser exatamente isso que eu vou fazer, mas antes, eu preciso ir pra minha casa, calma aí. Pronto, agora eu sou um bebê e é o seguinte, eu vou tentar ser adotado por aquela família. Será que isso vai estar funcionando? Sinceramente, eu não sei, eu vou ir lá e vou logo falar, quer me adotar, eu fui abandonado, não sei o que. Bora ver se vai estar funcionando, calma aí. Se não funcionar, é o seguinte, eu vou ter que tentar conseguir ficar invisível, que é muito difícil. Mas eu acho que eu vou ser adotado aqui e vai dar tudo certo, bora ver. Ué, sumiu! Estava bem aqui, pra onde será que foi? Será que está em algum lugar dessa casa, o casal? Sinceramente, eu não sei, bora ver aqui. Não tô vendo. Ah, ali, tá bem ali, tudo bem. Tá bem ali, que eu não consigo mais ver. Tudo certo, agora é o seguinte, eu vou vir aqui e vou perguntar se podem me adotar. Será que isso vai funcionar? Eu não sei. Eu tô aqui há mó tempão e até agora nem vieram falar comigo e olha só o que ele falou pra ela. Você é a mais linda. E ela falou, eu nem vi o que ela falou, ela falou, obrigado meu lindo, mas eu acho que não era pra mim estar aqui, né? Mas tudo bem, será que vão falar comigo aqui agora? Oi, eu falei aqui, ó. Oi, pode me adotar? Ele falou, sai daqui, que que é isso? Ela falou, que bebê lindo, vamos adotar ele. Ah, eu vou ser adotado. Deu certo. Ele falou, tá bom, ele concordou com ela. E ela falou pra mim, vai lá conhecer a casa. Tudo bem, eu vou fingir que vou conhecer a casa, bem de boas aqui. Olha só, é uma casa gigante, é uma casa de três andares, né? Três andares. Que isso? É uma casa realmente gigante, é uma mansão, né? Olha essa mansão, que incrível. Não tô nem acreditando nisso. Olha só, aqui eu consigo ver. Ele tá bem ali, ó. Ela tá bem ali também. Não é possível, ele tá saindo aqui. Pra onde será que ele foi? Eu sei lá, eu acho que ele foi embora. Eu acho que realmente ele foi embora. Ah, ele não foi embora não, ele tá bem ali. Ah, eu acho que ele tava vendo ali o que que eu tava fazendo. Sei lá. Olha só, eu vou falar com ela. Mas calma aí, olha só o que que ela falou pra ele. Me beija. Ele falou, tá bom. Ah, mas o que que tá acontecendo aqui toda hora? Só fala isso daí. Ah, mas eu vou embora. Eu não quero mais continuar naquela casa. Aqui tem ali não. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou comprar uma nova mansão pra mim. E vou tentar fazer o seguinte. Calma aí. Calma aí que eu tive uma grande ideia. Do que que eu vou fazer. Eu vou comprar uma casa na praia. E vou fazer o seguinte. Eu vou convidar aquelas pessoas pra ir na casa da praia. Só pra me ver. O que que tá acontecendo? Se realmente é um casal apaixonado ali ou não. Porque eu não tô entendendo nada. Será que em todos os lugares. É. Ela e aquele. Aquela outra pessoa ali, né. Acho que é namorado dela, não sei. Sempre fica falando as mesmas coisas. Eu sei lá. Na verdade eu já sei o que que eu vou fazer. Vai ser isso mesmo. Eu quero ver se realmente é um casal apaixonado ali ou não, né. Porque sinceramente eu não tô entendendo nada. Eu vou convidar pra uma festa. Uma festa não. Vou convidar pra vir aqui na praia. E quero ver o que que aquele casal vai falar. Será que vai vir? Será que não vai? Eu só preciso vir aqui e mudar a minha casa pra cá. E bora ver se vai funcionar. Eu vou escolher essa mansão aqui. Mas calma aí. Já tem um lago aqui. Eu acho que não vai ficar muito bom não. Bora ver uma outra casa. Eu quero uma casa. Que talvez tenha piscina. Aqui não. Calma aí. Eu vou fazer algumas decorações aqui também. Olha só. Tá vendo isso daqui? Eu acho que eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou vir aqui. Será que tem como ir pra cima dessa casa? Pro lugar mais alto. Eu vou tentar. Eu consigo sair aqui? Não consigo. Não funciona. Eu queria colocar ali. Talvez se eu conseguir uma escada isso vai funcionar. Talvez não. Sinceramente eu não sei. Bora ver se a escada funciona aqui. Agora como é que faz pra ir pra cá? É muito difícil. Talvez aqui. Porque aí a escada vai ficar um pouquinho mais alta. E agora consegui. Olha só. Funcionou. Agora eu venho aqui. E faço isso daqui. Como se fosse uma casa um pouquinho diferente. Na verdade eu nem sei pra que é isso daqui. Mas é algumas luzes. Eu quero ver como é que funciona. Olha só. E eu vou convidar o casal apaixonado pra cá. Olha só essas luzes. Que isso. Da hora demais. Outras decorações que eu preciso fazer aqui. Tem uma decoração. Que é muito incrível. Acho que é essa daqui. Mas essa decoração eu vou colocar aqui. Olha. Em frente a casa. É que isso daqui nunca funciona do jeito certo. Olha como é que fica. Meio que voando. Sei lá. Mas é umas luzes também. Mas nunca funciona do jeito certo. O porquê. Sinceramente. Eu não sei. Eu acho que por enquanto tá bom de decoração aqui. Sinceramente eu não sei. Vou colocar isso daqui ó. É. Só por colocar mesmo. Tem mais decorações por aqui. Bora ver. Calma aí. Eu vou fazer um convite. Mas calma aí. É porque realmente eu quero ver se é um casal apaixonado ou não. Eu preciso também de um carro. Eu vou escolher a Lamborghini. Acho que tenho que colocar aqui ó. Porque senão não funciona. A Lamborghini. Pronto. Funcionou. Tudo certo. Agora eu quero ver o que que vai tá acontecendo. Aqui. É. Essa decoração tá muito nada a ver né. Olha só. Isso daqui tá voando. Como é que eu consegui fazer isso daqui desse jeito. Eu não sei. Tá muito nada a ver. Essa decoração que eu fiz aqui. Mas é só pra meio que falar que... Tá tendo meio que uma festa. Ou sei lá. Aqui ó. Um aniversário será? Não sei. Eu tenho que falar alguma coisa quando eu convidar. Aquelas pessoas né. Coloca isso daqui também. Alimentos. Na verdade isso aqui é milkshake. Calma aí. É agora. O que que tá acontecendo? Não quer sumir. Olha o tanto de milkshake que tá aqui. Era pra desaparecer mas não tá funcionando. É uma torre de milkshake. Como é que faz pra... Calma. É. Não quer sumir não. Tô tentando remover mas não vai. E agora? Como é que faz pra remover esses milkshakes? Eu não sei. Mas tudo bem. Agora eu vou lá convidar. Aquele casal apaixonado. Pra vir aqui na casa da praia. Eu vou falar que tá tendo uma festa. Não sei o que. E bora ver se vão vir aqui ou não. Eu quero ver o que que tá acontecendo lá também né. Bora. Agora é meu carro. Eu vou fazer o seguinte. Eu tava pensando em mudar meu carro mas não vou fazer isso não. Não vou fazer isso não. Como é que faz pra... Ah tá tudo certo. Tudo certo. É exatamente aquela casa do outro lado da cidade. Eu tô bem perto. Será que vão perceber que era eu que tava ali antes? Eu acho que nem vão perceber. Estão exatamente ali no mesmo lugar que estava antes. E é o seguinte. Eu vou fazer o convite ali meio que pra ir pra uma festa. Não sei o que. E bora ver o que que vai estar acontecendo. Bora ver aqui ó. Olha só. Eu perguntei aqui se queriam ir pra festa na praia. Ela falou. Queremos não. Ele falou. Não queremos não. Tchau. Vai embora. Que isso. Tá bom. Vou embora. O que que tá acontecendo aqui? Não. Simplesmente eu vou embora depois dessa daqui. Realmente é um casal apaixonado ali. Eu vou fazer o seguinte. Vou embora pra minha casa. Ainda bem que agora eu tenho uma casa no lago. Mas calma aí. Aquilo dali ó. Tá vendo? É uma praia? Acho que não né. Porque tem como ter uma casa na ilha. Mas por enquanto. Eu vou ir ali pra minha casa no lago. Bem de boas. E o que que tá acontecendo aqui? Sinceramente eu não entendi nada. Convidei aquele casal apaixonado pra vir aqui. Na festa da praia. Nem quis vir. Que que foi isso? Mas tudo bem. Bora vir aqui. Olha só. Tem um barco ali. E aí. Na verdade esse barco. Eu acho que agora ele é meu né. Porque eu comprei uma casa na ilha. Na verdade uma casa no lago. Ou talvez o barco não é meu. Sinceramente eu não sei. Mas tudo certo.